Não, 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 a gente é cansada de cantar na sua despedida, né? Só o casamento, a sua despedida termina na roda. Então, pessoal, queria aí essa primeira parte das oficinas de hoje, né? Sempre como um preparatório para a roda seguinte. Sempre o treinamento é um preparatório para o encontro seguinte. Então, mais uma vez, tivemos juntos hoje, ontem, a roda foi muito bacana. Não tivemos a gloriosa presença do ministro César, mas agradecemos hoje aqui a presença aqui. E agradecer a participação de todos aí nessa primeira parte e vamos continuar, né? Isso. É só uma pausazinha, pessoal, dá uma reunião, para não ficar aquele negócio só de sair de bimba e parar ali. Se achou melhor fazer um joguinho aqui, é uma confraternização. A gente na Capoeira tem essa, a saudação do Capoeira, como é que é? Que a Capoeira vem da África, a música que diz, não quer dizer que eu acredito nisso, não. Não vem da Bahia, não. A saudação do Capoeira é um aperto de mão. Capoeira tem Angola, também tem Regional. O Porto da Pé do Capoeira é um pedaço de pau. Pau Pereira, pessoal, que é da liga. Então, as ladaías, elas vêm de oitivas, né? Oitivas, é porque não tinha muito celular? Não tinha muito. Não tinha muito celular. Então, o pessoal ficava ouvindo e passava oitiva, né? Então, a importância, a Capoeira é como se fosse uma espécie de futebol misturado com o clá de samba, né? É um esporte, é um jogo que tem enredo. Então, a música vai contando a própria história da Capoeira. E se você percebe, ela vai contando também o que acontece na roda. Uma vez nós estávamos tocando lá, com a presença do mestre, Angola Verde. Aí, eu estava no Limó Viola, um tá animado, de repente, o Limó Viola arrebenta, ele na mesma hora, intuitivamente. Ê, lava a viola, ele é que lava a viola. Quer dizer, é aquele negócio de pegar o que acontece no momento. O menino chorou, nhenhenhen, daqui a pouco ele não mamou, nhenhenhen. E aí, tu é moleque, moleque é tu. Tu vai apaiar, não dá a mão, não dá a mão, não dá a mão. A Capoeira tem esse enredo, tem essa história. Passar para o mestre da bonita aí. Deve estar com saudade fora. Não, é o que a gente fala mesmo. É, é. E nada perdemos. Ó, gente, hoje a segunda parte aí. Ontem, mais um desabafo lá, sabe? Mas, hoje não tem nada disso não, só Capoeira mesmo. A gente focar aqui. Deus de jai, nós vamos fazer uma foto aí com todo mundo, os birimbau. Não gosto dos birimbau não, dessa primeira parte. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, por mim, acredito que cada um tira suas conclusões. Para mim é muito vago um curso desse. Mostrou aqui as diferenças. É o que nós fizemos ontem. Ó, cada um aqui que eu conheço, que tá um birimbau. Bacana, um ritmo legal. A gente não tá. A questão não é essa. A questão era mostrar as diferenças. O toque usado, o meia-lua. Usado, porque hoje, como eu falei, a festa é do meia-lua. O primeiro lugar aqui é o meia-lua. Sou muito pequeno pra chegar perto do meia-lua, nunca vou chegar. Mas, a gente tá usando o meia-lua, porque faz parte do meia-lua, pra poder o quê? Registrar esse momento. Registrar esse momento da continuidade, do valor que você dá ao seu grupo. Que bacana. Eu acho que vocês vão sentir o que eu tô sentindo. Aquela vontade, assim, de, porra, nossa senhora, parece que foi ontem. É, é vibrante. É poder ter aqui os amigos, pessoas que eu gosto. Que veio. Entendeu? Isso é importante. Tá preocupado em saber mais um pouco da história do jeito de fora. Eu sempre falei lá na Roda da Beira. E aí, você começou o Tirano aí, ó. Cadê o Tirano? Chega pra cá, Tirano. Isso. Eu gosto de contar aqui algumas coisas aqui, pra acrescentar também. O Tirano, o Galão, né? E o Galão também tá ali. Pode chegar pra cá também, Galão. Esses mares estavam juntos, na época, né? E chegou pra cá, só pra não ficar no frente dos mestres. Começar uma roda da beira. Vamos fazer uma roda, tudo. E por acaso, não sei se eu tava lá, eles me viram e falaram assim, né? Isso aí, certamente, pra me informar também. Pra tomar conta lá, sim. Não tomar conta de outro lado. De ninguém, hora nenhuma. É pra saber qual é a roda. Tinha um mestre. Tem tudo. Nós começamos. Com maior gás. Isso foi pra seis, pra sete anos direto. Com a presença lá, né? De muitos mestres aí. Mestre do Té, pessoal, tudo junto. De certo modo, ela deu uma modificada. As coisas que eu achava certa pra nós, pra outras pessoas, já não são. Roda de rua é uma coisa. Vamos fazer uma roda de rua lá. Cada um vai de qualquer jeito, short, calçado, de qualquer coisa. Não. O intuito lá era fazer uma roda na beira, né? Mostrar que a capoeira aqui, cada um tinha só camisa, cada um tudo, mas nós tava todos nós, todos nós, em prol da capoeira. Mas vamos chegar no informe tardinho. Tô cobrado. Começar dez horas. Dez horas, não era porque é? Nossa, eu gosto de mentira. Se eu estiver falando de verdade, pode ficar quieto. Se eu falar mentira aqui, pode levantar a mão e falar, não, não era assim, não. Me corrija. Porque também não sou bom da verdade, não. Mas pra vocês que são interessados, quem vem aqui fazer o curso, estão interessados em saber da capoeira. Né? Faz parte do curso também. A gente falou um pouquinho da capoeira de juiz de porra. Meia lua é de juiz de porra. Capoeira é de juiz de porra. Né? Quem cai também, mas depois, vai saber de outras coisas. O que que aconteceu? Só resumindo rápido. O negócio parou. Chegou outras pessoas, apoderado, ficaram, e as pessoas foram saindo, foram saindo. Hoje você pode jogar de qualquer jeito, hoje não tem dedidade, começava 10 horas, acabava o meio dia em ponto. Por quê? Porque tinha até a hora de acabar. Você marcava um compromisso com a esposa, todo mundo tem família, tudo. A roda não tem horário de começar, não tem horário de acabar, a pessoa não podia dar continuidade. E nós pregávamos. Pô, de juiz de porra, quem treina, quem tá, vai um corpo exato. Né? Então, nós, acredito que os três, muita gente, nós não fazemos parte, mas da frente da roda da peira. Eu vou lá, como todo mundo vai lá, mas quem comanda lá, agora são outras pessoas. Né? Não sei porquê, mas é assim que a roda toca. Pode jogar de qualquer jeito, ninguém tem identificação, qualquer... Tuve, vai pra falar, oh, Mestre Molina, vai meter o pau na roda da peira. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu só fiz aqui homenagear os dois que quis começar e começaram o trabalho, tocar com seis anos de seriedade, com horário, com roupa, organização. e hoje, às vezes, nem são lembrados. Né? Quem quiser falar pros outros, tá o que eu falei, isso aí vai falar e fala comigo, que eu repito lá na roda da peira, é a mesma coisa. Mas, muito obrigado, nós vamos tirar uma foto. O Mestre, quer dar uma palavra? que eu repito lá no que eu quero. Quer, minha Célia? Sinto tranquilo. Tá. Quer falar uma coisa? Que a gente vai dar a segunda parte do evento, só dizendo isso aqui, que são capoeiristas que se preocuparam e se preocupam com a capoeira de Juiz de Flora. Né? E eu falava na roda lá, fala até hoje, Juiz de Flora tem tanta capoeira, cara, no dia que tivesse pouco, roda hoje tá fraca. Tinha que ter 200 capoeiristas lá. Seu ferrado não corrige. Se não digamos eu que sei, tu, quando tá no caí tem capoeira. Lá não consegue, tem dia que a roda fica migada. Não é? Olha quantos grupos que tem aqui, quantos grupos representantes que estão de Flora aqui. Era pra tá lotado, não é? Não é pra dar valor à capoeira, não é pra dar valor ao molim, não. Aqui nós estamos falando de capoeira. Né? Não tem um terço das pessoas que tá aí. Mas eu te garanto que o Meia Lua tava nos batizados, na sua matura, quando começou, nas historinhas dele, tava tudo lá. Mas ele no dia do mestre recebeu o acorde. Trinta anos, participado do evento do Meia Lua, que até essa primeira sorte de aniversário do Meia Lua também, né, mestre? 54 anos. Então é histórico. Amanhã vem um monte de gente fora, alguém chegar, quem não pode vir hoje, alguém, quem não tiver, que não pôde vir aí por outra causa, tudo bem. Mas eu só digo isso, aqui era pra estar lotado. Como em outros lugares aqui da cidade, era pra estar lotado. Mas cada um quer pôr a sua bandeira. Eu, eu digo pra eles aprenderem a tirar esse eu, e puseram nós, nós seremos mais fortes. Muito obrigado. o problema é o que vai dar, o problema é a claridade. vai ficar ruim, só essa claridade. Tem que ser pra Declar de Lago Lindo, Porinho. É. Obrigado.